E hoje? Ha ha ha! Enchei o tanque da moto com 3 oitinhos! That's a vibe, my bro! Que doideira, véi! Olha onde que nós tão, viado! Já deu ar no pão, cara! Fala, galera! Começando mais um vlogzão no canal! E aí, o que vocês acharam da estileira? Tava devendo vocês aqui esse bigodão E saiu, né? Até que enfim! Mas tem outra causa especial também Tô indo agora pra um J-Day Mas a etapa desse final de semana É do caralho, véi! É do caralho! Mais uma pista histórica do motocross americano Vocês vão ver! Aí eu tô entrajado, né? Estilo motocross americano Bigodão e pá! É isso aí, galera! Começando mais um vlogzão! Tô na correria! Main Street de Hayanes Já vou pegar um busão Vou pra Boston Lá em Boston o Matheus vai me buscar Aí eu, Bruce e Matheus De Frêmio Partiu pista! Vocês vão descobrir, hein, carai! Pega o bigodão! Uh, até que enfim! Sua aí, viu, carai! Comprada! 27 dólares Até que não foi tão caro, não! Partiu! Partiu Boston! Let's gooo! Cheguei em Boston! Oh! McDonald's! McDonald's! Que não está com fome! E vamos pra Frêmio agora! Já estamos por aqui! Já estamos por aqui! 3,80! Ah, tá zoando! 2 dólares! 2 dólares! 2 dólares! Lá embaixo é galão, Viola! Será que é barato? Música Aquilo ali é de ferrovia, cabelo que passa embaixo também! Música Paisagem aqui já é diferente, viu? Bastante montanha! Bem diferente! Aqui já está de Nova York, galera! Será que dá para saber que pista que nós vamos? Será que eles conseguem adivinhar? Water, much water Eu só falo inglês Será que tem lambari? Lambari? E as musiquinhas anos 2000? Só os disco, eletro Olha lá as montanhas aí que eu falei com vocês, galera FILEVEN Que cidade nós estamos aqui, Bruce? Ah, uma cidade de Estadis mesmo Chegando é um lugar Algum lugar do mundo Volume Acabou Sempre me envolvendo por você Desistir sem ter você Jundir com você Acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Não vou Estou Acabou Em Se inscreva no canal 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 Vou te falar E aí